Uma agência bancária do Banco Santander, na Avenida André Araújo, no Aleixo, zona centro-sul de Manaus, foi arrombada. As informações com o repórter Amaral Augusto. Marcela, os bandidos entraram na agência ainda de madrugada. Eles pularam o muro, tiveram acesso a uma das paredes e quebraram a parede, abrindo um enorme buraco. Foi por meio desse buraco que eles tiveram acesso a dois caixas eletrônicos. Em um dos dispositivos não havia dinheiro, no entanto, no outro, eles conseguiram levar uma quantia que ainda não foi divulgada. A agência bancária e o gerente só tiveram a informação de que os dois caixas eletrônicos haviam sido arrombados por volta de 8h30 da manhã. Os expedientes bancários desta agência foram suspensos durante todo o dia e agora à tarde a perícia da Polícia Civil esteve no local para coletar pistas que possam levar aos suspeitos. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. O impasse para a implantação do polo naval do Amazonas continua. O sindicato do setor não abre mão que os estaleiros fiquem concentrados na região do Puraquecuara, enquanto o governo quer construir em Itacoatiara. Bela Vista é uma das 16 comunidades da região do Puraquecuara que são contra a instalação de um polo naval nessa área, apesar de alguns estaleiros já funcionarem aqui. No Lago do Aleixo, por exemplo, existem pelo menos cinco, entre as comunidades do Puraquecuara e a colônia Antônio Aleixo. Nas duas margens do rio, algumas famílias já trabalham na construção naval e tem no conserto e na fabricação de embarcações uma importante fonte de renda, mas que fica comprometida nessa época do ano. Quando está seco, fica assim, olha como é que está aí, está tudo parado aí. Nessa época não dá para ganhar dinheiro? Não, nessa época não. A notícia sobre a implantação de um polo naval na região não foi bem-vinda. Quando eles terminassem de fazer isso, procurassem o lugar para depositar o resto que vai sobrar, mas eu acho que eles vão deixar jogado. O sindicato naval defende que os estaleiros sejam instalados na região do Puraquecuara, apesar do Ministério Público Federal ter suspendido os estudos de viabilidade econômica e ambiental. Sair do entorno de Manaus, dentro do raio de 10 mil quilômetros, que é o que atinge os objetivos fiscais da Zona Franca de Manaus, não é vantajoso e nós seríamos igual em qualquer lugar do Brasil. Diante do impasse jurídico, o governo pode levar o polo naval para Itacoatiara. Alguns estudos já são realizados para que o projeto seja instalado no município, a 176 quilômetros da capital, mas ainda sem previsão para a conclusão dos trabalhos. A Arena da Amazônia vai receber mais um jogo do Flamengo, dessa vez contra o Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro, no dia 30 deste mês. A repórter Maritana Santos traz os detalhes. Olá, Maritana. Olá, Marcela. Olha, o jogo vai ser no dia 30 deste mês, às 3 horas da tarde, aqui na Arena da Amazônia. Dessa vez, o Flamengo vai ser o mandante da partida contra o Vitória. A abertura da venda dos ingressos está programada para a próxima segunda-feira, dia 10, pela internet, mas apenas para os sócios torcedores nos dois primeiros dias e no dia 12 para o público em geral pela internet e também na bilheteria da Arena da Amazônia. Só que dessa vez, Marcela, a venda será limitada a 4 ingressos por CPF para evitar a ação dos cambistas. A meia entrada vai custar R$ 100 e a inteira R$ 200 para as arquibancadas. O camarote vai custar entre R$ 600 e R$ 800 por pessoa. Lembrando, Marcela, que na última partida o Flamengo perdeu para o Botafogo por 2 a 1 e agora retorna à Arena da Amazônia para, quem sabe, dar a alegria da vitória ao torcedor rubro-negro. Eu volto com você, Marcela. Verdade, está devendo o Flamengo à torcida amazonense. Mais esporte agora. Jovens lutadores do MMA do Amazonas se inspiram cada vez mais em José Aldo para também vencer na vida. Eles ainda são novos no mundo do MMA, mas tem motivos de sobra para sonhar alto. Afinal, o mesmo professor deles foi também de um grande campeão, José Aldo. A gente chegou entre 13 e 14 anos, muito jovem mesmo, e com a ideia sempre fixa de ser um grande campeão. Na época, campeão do Jiu-Jitsu. E isso aguçou a curiosidade de realizar um sonho, não é nem a curiosidade, mas realizar um sonho de reconhecer o Rio de Janeiro. E quando a gente conseguiu fazer a primeira viagem para o Rio de Janeiro, quando ficou encantado e tinha essa vontade de voltar, ser um campeão mundial de Jiu-Jitsu e, posteriormente, viver do esporte. Aldo recentemente defendeu o título peso-pena contra o americano Chad Mendes e, mais uma vez, levou a melhor. Enquanto o amazonense brilha pelos octógonos afora, aqui alguns ainda estão nos primeiros passos. Como o Lucas, o atleta pratica o esporte há apenas um ano. O som de qualquer atleta que está aqui chegar onde ele está, entendeu? Ele, com certeza, é uma inspiração para mim, não só para mim, para todos, né? Já Fernando luta artes marciais há oito anos, mas está no MMA há um. Nos treinos, ele mostra muita vontade. Um grande sonho é poder mostrar o meu melhor. Treino todos os dias e um dia, quem sabe, se Deus me permitir, e deixar eu chegar no UFC no maior evento do mundo. Aqui todos sonham em representar o estado do Amazonas nas principais competições de MMA. Se para o lutador amazonense José Aldo isso já é uma realidade, para outros ainda é um sonho distante, que exige muita dedicação para se concretizar. O Ellerson é um exemplo. Devido às dificuldades financeiras, o atleta decidiu morar dentro da academia. Porque eu morava muito longe, entendeu? Aí ficava meio ruim para mim vir de lá para cá. Aí o dinheiro que eu pegava da passagem, pô, vou pedir do Massinho para eu morar na academia. Aí o dinheiro que eu pegar da passagem, vou pegar na minha alimentação, né? Aí foi que deu certo, aí o Massinho deixou, a gente mora aqui. A gente vai, a gente vai indo, né? Ele mora neste quarto. No lugar, uma geladeira, cama e um ventilador. Quando não está treinando, ele fica por aqui lendo a Bíblia. O meu grande sonho é chegar no UFC, quem sabe um dia, né? Que é o sonho, eu acho que é o sonho de cada lutador. E representar bem o Amazonas. E é assim, com muito esforço e dedicação, que esses jovens buscam no esporte uma vida melhor. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.